E uma das bandas mais promissoras de Teresópolis, a Blanches, do casal Hugo e Raquel, estão com um projeto sensacional para este mês, aqui para Teresópolis, apresentar um novo formato, né, e ainda ajudar o próximo. É, a gente é da banda Blanches, aqui de Teresópolis, a gente está fazendo um evento na Casa de Cultura, que vai ser dia 24, vai cair numa sexta-feira, e vai ser um acústico que a gente vai fazer, e gostaria de convidar todos vocês. Fala um pouco sobre o show e esse repertório da Blanches na versão acústica. É, a gente vai estar apresentando, como sempre em todos os shows, um repertório que é nosso, e incluindo alguns covers, que são versões que a gente faz de músicas que já conhecidas pela galera. E também a gente vai estar tendo convidados, pessoas de Teresópolis, músicos de Teresópolis, que a gente vai chamar para fazer participação no nosso show, para dar uma incrementada melhor. Sendo considerada das mais diferenciadas bandas de Teresópolis, a Blanches toca um rock'n'roll inspirado, com pegada alternativa e vocal feminino, caindo diretamente no gosto do público cool da cidade. Trabalhada no conceito de imagem moderna e descolada, de design avançado, em fotografia, cartazes e logotipo, a banda lança agora uma campanha diferente. A gente resolveu, dessa vez, mudar um pouco a cara, né? Porque todo mundo sempre faz muita arrecadação de alimento, casaco, cobertor, brinquedo, e dessa vez a gente está querendo fazer uma coisa voltada para os animais, sabe? Então a gente vai arrecadar a ração para cachorros ou gatos, e a gente está querendo fazer a doação no grupo Estimação, que é uma ONG bem legal, que tem aqui em Terê e tal, que estão com 1.300 animais, sabe? Então é um apoio legal, eu acho que dá uma ajuda e é uma visibilidade legal também até para a ONG, para a galera ir lá visitar, adotar um animalzinho, tem vários animaizinhos, eu adoro animalzinho, então é isso. Marcados pela versatilidade dentro de um estilo próprio, a banda já tocou em eventos importantes, como o Festival de Inverno do Sesc, Motorrock, Grito Rock e em casas especializadas na cidade, como o Bar Semáforo, Apogeu, entre outros. A Blanches promete tentar agradar a todo mundo neste formato. A gente toca música própria e a gente tenta focar um pouco para o rock and roll, mas a gente tem música calminha, bonitinha, para todos os gostos. A gente tenta atingir todos os públicos possíveis, para agradar a todo mundo. E assim, a gente quer muito que vocês apareçam dia 24, que vai ser um modelo diferente de show nosso, e vai ser acústico com os convidados, vai ser bem divertido e interessante, vale a pena conferir. Não marque nada para sexta-feira, dia 24 de outubro. A partir das 8 da noite, o rock vai rolar acústico na Casa de Cultura. Imperdível! I woke up and the sun was a nightmare And I see it on the street